O número de alunos do Bolsa Família com acesso ao ensino em tempo integral aumentou. Entre 2012 e 2013, a alta foi de 5 pontos percentuais. Em 2014, 35 mil escolas, com maioria de alunos atendidos pelo programa, ofereceram educação integral. Neste ritmo, o Brasil deve alcançar a meta de 25% dos alunos nesse tipo de escola em apenas 3 anos, antes do prazo definido pelo Plano Nacional de Educação.